A reforma da Justiça, que deve ser algo que é discutido no espaço público em Portugal desde que há liberdade de discussão, muitas das vezes ocorre como uma ideia vaga, sem concretização, mas tendo em conta que o último ato eleitoral foi precipitado por um comunicado curioso da Procuradora-Geral da República que levou à admissão do Primeiro-Ministro e por sua vez à dissolução da Assembleia da República, o tema sobre a reforma da Justiça é não só incontornável e obriga todos os intervenientes, todos os intervenientes a tomar posição sobre ele e encará-lo de forma séria e é isso que nós no Bloco de Esquerda também estamos motivados e motivadas a fazer, esta nossa conversa de hoje é também um passo, um contributo nesse sentido, quero agradecer muito ao facto da Teresa Violante ter aceitado o nosso convite para partilhar connosco a sua reflexão. Teresa Violante é uma intelectual pública, cornista no Expresso, intervém em vários momentos da vida pública, nos meios de comunicação social, mas também através do seu extenso trabalho académico, é investigadora, é professora universitária, participa ativamente nos debates jurídicos com os quais temos o prazer de aprender e sem mais delongas, queria balizar a nossa conversa no seguinte. Nós temos assistido com preocupação a um conjunto de processos e de investigações judiciais que se prolongam muitas das vezes sem concretização, com pessoas que não são nem ilibadas, nem constituídas, deserguídas, mas mesmo assim tem o seu nome, vê o seu nome arrastado na praça pública durante anos, tendo as suas vidas congeladas e os seus direitos democráticos na prática diminuídos. Ao mesmo tempo assistimos com preocupação e associamos a muitas das vozes da esquerda e da direita, mas que confluem no campo democrático, com a generalização e a banalização do recurso de meios intrusivos de prova, nomeadamente as escutas, e não menos preocupante é o facto de muitas delas aparecerem regra geral sempre nos mesmos órgãos de comunicação social, às vezes mesmo no formato áudio integralmente transcritas, o que conforma evidentemente uma violação grave da lei e precipita o julgamento para a comunicação social em vez dele ser decorrer no local próprio, na barra do tribunal, não menos para esta extensa ordem de trabalhos. Queria convocar também a nossa preocupação e a reflexão de que temos feito sobre uma certa tendência crescente no norte global, mas não só, para o populismo penal, para a confusão dos perímetros do poder político e do poder judicial e para uma certa tendência de criação de direito do inimigo que muito nos preocupa e que fere abertamente e de forma muito grosseira o entendimento que nós temos sobre qual é o papel do direito, o papel da investigação criminal, qual é que é o espaço de atuação do poder político e do poder judicial e é com todas estas inquietações que partimos para esta conversa e que encaramos a responsabilidade e o ato de legislar que certamente me ocupará a mim, à Bárbara e a todas e a todos que queiram contribuir para melhorar a nossa intervenção política e sobretudo para qualificar o debate público, a sobriedade que este assunto exige. E com isto peço um aplauso e agradecer. Obrigada Fabiane, eu gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui ao Bloco de Esquerda, sobretudo ao Fabiane, foi ele que me formulou o convite e para discutir este tema no final desta tarde, um tema que é anódino e técnico, ideologicamente neutro e politicamente assético. E como devem imaginar, estas minhas palavras são profundamente irónicas, porque tudo é política, evidentemente, mas poucas coisas naquilo que está atualmente no cerne da discussão pública será tão ideologicamente marcado como as questões da justiça. E no entanto, paradoxalmente, poucos temas têm sido tão despolitizados e tão purificados de ideologia como a justiça. O que leva a que, por exemplo, nós vamos percorrer os manifestos eleitorais dos partidos em matéria de justiça e, se não olharmos para os cabeçalhos, teremos mesmo dificuldades em perceber de que partido, tirando um deles, provavelmente, e nesse só se olharmos para certas medidas, na verdade, nas restantes teremos dificuldades em identificar de que partido é que nós estamos a ler o manifesto eleitoral. E eu não estou a exagerar. Encontramos até determinadas medidas que são, na minha opinião e na opinião de vários técnicos, manifestações puras do populismo penal que o Fabiano aqui referiu, como é o caso da criminalização do enriquecimento ilícito, nas suas várias manifestações, que encontramos em partidos tão diferentes como o PSD, na AD, que surgiu no manifesto da AD das últimas eleições, ou no LIVRE, um partido tão progressista como o LIVRE. O que é que pode explicar isto? O que é que pode explicar uma coisa desta? O que é que pode explicar que, quando tratamos determinados temas, como, por exemplo, luta contra a corrupção, as estratégias discursivas dos diferentes partidos políticos, desde os progressistas aos mais conservadores, sejam tão uníssonas, as reações aos casos, os clamores por uma reação da justiça forte e célula, o que é que pode explicar isto? Na minha opinião, vários fatores explicam isto, mas o caso português tem uma característica que é importante realçar e que é relevante não apenas para o debate sobre a reforma da justiça e para qualquer debate sobre a justiça, mas também um debate mais profundo sobre o ponto em que nós estamos enquanto comunidade política e que tem a ver com o modo como se procedeu à construção da democracia, o pós-construção da democracia, o desenvolvimento do nosso projeto constitucional e do nosso pacto constituinte e que não é, que é um fenómeno que não é exclusivo de Portugal. Aconteceu e acontece também em outros países que tiveram momentos transformadores tão progressistas e redistributivos como foi em 1964 e depois a Constituição de 76. Ora bem, a nossa Constituição, na sua redação originária, uma Constituição, aquilo que os constitucionalistas chamam de uma Constituição transformadora, transformative, no inglês, contém um projeto progressista de redistribuição da riqueza, de democratização do poder e da economia, foi um alvo de um amplo consenso político, portanto, não foi verdadeiramente um resultado de uma imposição de classes políticas ganhadoras a classes a vencidos políticos, portanto, foi um consenso muito amplo, mas, como nós conhecemos, como nós sabemos, desde a sua aprovação foi alvo de um ataque profundo naquilo que tinha o seu conteúdo mais progressista, mais transformador. E esse ataque veio, sobretudo, de elites, portanto, inicialmente não tanto dos meios políticos, mas, sobretudo, de elites despolitizadas, entre aspas, designadamente dos juristas. O professor António Manoel Espanha escreveu muito sobre isto. Portanto, basicamente, ao mesmo tempo que se deu a revolução política, quase em simultâneo deu-se aquilo que se pode designar de uma contra-revolução jurídica, de juristas que questionavam a legitimidade da Constituição, a legitimidade daquele direito que surge pela via revolucionária, que depois é consensualizado de modo democrático, porque se devia subjugar a concepções objetivas de justiça, que se deviam sobrepor às ilegalidades das leis revolucionárias, que se devia sobrepor uma ideia de Estado de direito vigente no mundo ocidental, a ideia de dignidade humana, de independência judicial, do processo equitativo. Eu não questiono a bondade destes conceitos, mas tudo isto foram ferramentas que foram utilizadas por este corpo, por esta elite, para atacar a legitimidade da Constituição na sua redação originária. Da Constituição e dos primeiros diplomas revolucionários. O principal alvo inicial foram os mecanismos de efetivação da responsabilidade dos ex-pites. E, portanto, toda esta dogmática jurídica transformou-se, assim, numa esponja que absorveu e apagou a revolução no campo do direito. E isto, existe como que este pecado original no nosso processo democrático. As questões de justiça são, assim, despolitizadas e despidas de uma roupagem política e quase como que intuitivamente relegadas para o campo dos técnicos. Isto é matéria para os juristas discutirem, para os professores de direito, para as universidades, para esse campo. Eu sou jurista, eu não nego isso. Mas não deixa de ser um campo iminentemente político e com uma ressonância política iminentemente forte. E, portanto, esta ideia de despir e de retirar esta roupagem ideológica, que ainda hoje prevalece, vem, sobretudo, daqui. E leva, designadamente, conduziu a quê? Conduziu a que se retirasse praticamente toda a força jurídica aos direitos sociais, que surgem na redação originária da Constituição, como verdadeiros direitos a par dos direitos de liberdades e garantias, e que depois são progressivamente construídos na doutrina como direitos, aqueles que não são análogos aos direitos de liberdades e garantias, como direitos que têm uma força jurídica inferior, que não são direitos que devem ser concretizados pelos tribunais, mas apenas pelo poder político, na medida da disponibilidade dos recursos. E leva, sobretudo, a que o Tribunal Constitucional, quando surge, quando é criado em Portugal, em 1982 e em 1983, é criado de uma forma absolutamente distinta da maneira como é criado em países como, por exemplo, a Itália e a Alemanha. Quando os Tribunais Constitucionais alemão e italiano são criados, não beneficiam ali da lição do que é termos um Tribunal Constitucional como uma Constituição normativa, ou seja, uma Constituição com força jurídica, uma Constituição que vincula o poder político. As Constituições, até à Segunda Guerra Mundial, eram aquilo que se chama na gíria jurídica folhas de papel, portanto, não eram verdadeiramente vinculativas para o poder político. E sabemos onde é que isso nos levou. Uma Constituição vinculativa para o poder político, que possa ser aplicada por tribunais, surge depois da Segunda Guerra Mundial, com as lições dolorosas que a Europa nos trouxe com os dramas da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, quando os Tribunais Constitucionais alemão e italiano são criados, ali o poder político, quando os cria, criou-os um bocadinho ao engano. Não sabe o que é ter um Tribunal que vai aplicar uma Constituição que pode invalidar leis criadas pelo poder político. Quando Espanha e Portugal criam, já depois, numa outra geração, tribunais constitucionais, já contam com as lições de Portugal e de Espanha. Espanha, com uma Constituição bastante diferente da nossa, cria um Tribunal Constitucional e dá-lhe uma ferramenta, que é o Recurso de Amparo, que é um mecanismo que permite ao Tribunal Constitucional intervir quando há violações diretas, direitos fundamentais em casos concretos. O nosso Tribunal Constitucional não tem nada a deixar. O nosso Tribunal Constitucional aprecia normas. É um Tribunal Constitucional de normas. É um Tribunal Constitucional que julga juízes, que julga o legislador. Não julga juízes. Não julga a administração. Julga o legislador. Ah, neste caso concreto, na Cláudia e Simões, de que já falámos aqui hoje, eu vou inverter aqui a ordem. Nós falámos, o Fabiano fez aqui uma introdução em que mencionou alguns dos aspectos que preocupam a comunidade política relativamente à reforma da justiça. Isso é a ponta do iceberg, porque a justiça está mal, mas está mal para pessoas que não foram mencionadas aí, foram mencionadas anteriormente. O relatório do Grupo de Trabalho de Peritos sobre Pessoas de Ascendência Africana em 2022, quando esteve cá, mencionou graves disparidades raciais em ações penais, condenações e sentenças, bem como penas severas por pessoas de ascendência africana no sistema jurídico-penal. O que é que acontece quando estas situações chegam ao Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional prefere uma decisão somária de duas páginas, porque dizem que não tem competência para apreciar isto. Que é o que provavelmente sucederá se alguma vez o caso da Cláudia e Simões chegar ao Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvidas que o caso da Cláudia e Simões terá justiça algum dia, no sentido de algum dia um tribunal virá a dizer, o que aconteceu ali foi uma situação, uma manifestação de um sistema que é discriminatório do ponto de vista racial. Mas esse tribunal não será nunca o Tribunal Constitucional. Será qual? O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E basta pensarmos num paralelo, que foi o caso da Liliana Melo, fazendo aqui um aponto para outro tema que foi já mencionado hoje, que é o problema de termos um sistema que entende que pode tomar decisões sobre o corpo das mulheres. O tal sistema de poder, a Fernanda Câncio noticiou esta semana aquela decisão da laqueação das trompas. E isso é sistémico. Há um caso que agora vem público. Há N casos. Não apenas a quem é recusado, porque a pessoa é nova, porque a pessoa ainda não tem filhos, porque só tem um filho, porque o namorado não quer, porque o namorado não sabe, porque... Mas há outros casos. Pessoas que já têm muitos filhos e porquê que querem ter mais? Porquê que não laqueia as trompas? De várias existências. Há vários casos sobre isso. As pessoas é que não denunciam, por várias razões. Houve um caso desses que chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o caso de Liliana Melo. Ela não denunciou que a tinham, que a estavam a querer forçar a laquear as trompas, mas retiraram-lhe os filhos por essa razão. Esse caso chegou ao Tribunal Constitucional e depois o Tribunal Constitucional acabou por preferir uma decisão de mérito sobre um aspecto concreto relativo à questão da sua não representação por um mandatário. Mas a decisão concreta do sistema lhe ter retirado as crianças, pelo facto de ela ter recusado a laqueação das trompas, essa decisão, o Tribunal Constitucional disse, isto é um problema de fiscalização do mérito da decisão e eu não fiscalizo, eu não tenho poderes para conhecer de amparo, só de queixas constitucionais, como o meu congênero, Tribunal Constitucional espanhol ou alemão. E, portanto, sobre isto eu não me pronuncio. Estrasburgo fê-lo e condenou Portugal. Já há decisões parecidas a seguir. Tudo isto porque em 1983, quando o Tribunal Constitucional português foi criado, foi criado de uma forma muito cautelosa. Foi criado de forma a que não tivesse os poderes que lhe permitissem levar a cabo o projeto emancipatório que em 1982 ainda constava da Constituição da República Portuguesa. E isto, novamente, é um ponto de partida. Tem a ver com a questão de retirar ideologia do sistema de justiça. Um outro aspecto também tem a ver com a permanência das elites nas profissões jurídicas que transitaram, como todos sabemos, não houve realmente purgas entre o anterior regime e o atual. E, portanto, os magistrados do Estado Novo continuaram a seguir. E, portanto, tudo isto tem consequências e as consequências continuam a estar visíveis. Em 1989, quando se aprovou, quando deixámos de ter verdadeiramente uma Constituição transformadora, continuamos a ter lá um catálogo de direitos sociais, que tem os seus efeitos, e aquilo que se passou na Justiça Constitucional sobre a austeridade, foi, de facto, uma composição do Tribunal Constitucional que levou a sério o que ainda resta na Constituição, do tal mandato transformador da Constituição de 76, mas em 1989, quando se desmantelou o que restava da Constituição económica, com a revogação da irreversibilidade, da proibição da irreversibilidade de nacionalizações, etc., tudo isso já tinha sido desmantelado por justiça do Tribunal Constitucional. Portanto, não foi a revisão constitucional de 1989 que desmantelou essas questões. Este era o primeiro ponto que eu vos queria dar nota. O segundo ponto que eu vos queria dar nota tem a ver com a tendência atual que as democracias atuais têm, não apenas a portuguesa, em determinados temas, temas que apelam às sensibilidades das comunidades políticas e, portanto, sobre os quais a comunicação social vive com intensidade, sobretudo quando temos canais noticiosos de 24 horas, de a reação dos sistemas jurídicos ser através daquilo que na doutrina jurídica se chama a construção do direito penal do inimigo. E aqui o legislador tem uma responsabilidade brutal. Eu vou-vos dar um exemplo, vou-vos dar, aliás, dois exemplos. Devem conhecer o caso da Shamima Begum, que é aquela rapariga que foi lutar para o Estado Islâmico, que tinha nacionalidade britânica e perdeu a nacionalidade britânica. Sem julgamento, sem um processo equitativo, neste momento ela é epátrida, porque supostamente teria direito a pedir outra nacionalidade, mas a forma como o processo se passou, ela neste momento é epátrida e está num campo de refugiados. Este é um exemplo, e isto sem qualquer processo justo, sem um julgamento, sem se apurar em concreto o que é que ela fez. O que se sabia, o processo que conduziu à perda da nacionalidade dela, a única coisa em que se baseou foi, esta pessoa tem ligações ao Estado Islâmico. Portanto, esta pessoa, independentemente do que ela terá feito ou não, é um perigo. É um perigo para a sociedade. Isto é a epítome do direito penal do inimigo. É elegermos determinados indivíduos na sociedade e esses indivíduos, pelo que são, ou pelo que fazem, mas sobretudo pelo que são, vão ter um tratamento distinto do resto da comunidade. Vão ser despersonalizados, vão ser desumanizados, vão ter menos direitos, vão estar sujeitos a um processo com menos garantias, eventualmente sem garantias, como foi o caso da Xamima. O caso da Xamima é um caso a terrorum, porque nem teve sequer um processo judicial. Mas temos um caso de um processo judicial longo que configura também um bom exemplo, que é o caso Lula da Silva. Não é um caso de combate ao terrorismo, mas é um caso de combate de luta contra a corrupção. Lula da Silva foi condenado, no processo dele, pelo apartamento do Guarajá, se não estou em erro, por factos indeterminados. Ele não sabe bem o que é que ele fez, se comprou, se não comprou, se lhe deram, se era comodado, se não era... Os factos são dúcteis, o que está nas decisões. A pena inicial de nove anos passou a uma pena de doze anos, o que os comentadores do sistema onde ele está integrado dizem que é uma pena absolutamente desproporcionada para o que está ali em causa. Iniciou o cumprimento da pena, não pena de prisão preventiva, mas o cumprimento da pena efetiva antes do trânsito em julgado, tanto que ele depois não foi definitivamente condenado. E simboliza, ele não é o cidadão Inácio, é o Lula da Silva, é a encarnação da corrupção sistémica, da corrupção na política. Portanto, todo o simbolismo que há por trás de tudo isto. E isto é possível porque o sistema jurídico tem ferramentas, umas aprovadas por via parlamentar, outras de construção judicial, num sistema como o nosso são essencialmente ferramentas aprovadas por via parlamentar, que permitem este tipo de fuga da utilização do sistema penal, dito normal, que serve para perseguir infrações a bens jurídicos essenciais, dentro do cumprimento de determinados princípios e normas constitucionais que não podem ser afastados, mas nestes casos há como que um direito de exceção. Há como que um estado de emergência, pelo tema em questão, porque há uma perceção de perigo, é o perigo do terrorismo, é o perigo da corrupção. Pensemos um dos temas que foi mencionado há pouco pelo Luís Fazenda. Vão-se iniciar em breve, tudo indica, deportações em massa na Europa, de pessoas que estão, ou que teriam em princípio o direito a estar em solo europeu, ou que estão devidamente regularizadas. Porquê? Porque é preciso dar resposta a estes anseios. Nós vivemos uma emergência, e a emergência neste momento é a criminalidade por imigrantes. quando os dados indicam que Portugal nem vale a pena falarmos sobre eles. Portugal, neste momento, ainda está fora desse registro. Mas na Alemanha, e isso vai ser pela mão de partidos como os Verdes, que estão no Governo, e o Partido Socialista. São partidos progressistas que estão a fazer isto. é preciso responder aos anseios. Há, de facto, um aumento da criminalidade por imigrantes na Alemanha. As estatísticas mostram isso. Há um aumento da população imigrante desde 2015. E, portanto, a primeira reação ao ataque, ao atentado, não se tem a certeza ainda de ser atentado ou não, na Alemanha, foi, do chanceler, a justiça tem que reagir. Quando se fala em corrupção, corrupção é um cancro, corrupção é um pecado, corrupção é uma doença. Estas metáforas, esta exacerbação. Portugal, há um artigo muito interessante esta semana no Expresso, Portugal tem este paradoxo de ter estatísticas muito elevadas a nível de percepções de corrupção, mas depois, quando se pergunta às pessoas quantas pessoas já participou efetivamente em atos de corrupção, nesse campo nós estamos abaixo da média europeia. E, portanto, o que se passou com a Operação Influencer? O que se passou com a Operação Influencer foi dois tribunais, dois juízes, aliás, um juiz e depois o Tribunal da Relação, que entenderam que não existiam indícios suficientes, depois de um governo ter caído, mas que não existiam indícios suficientes, que apontassem no sentido do preenchimento daqueles ilícitos. Isto ao fim de quatro anos de inquérito, quatro anos de inquérito, que continua, e que, em que, alegadamente, alegadamente não, nós sabemos que foram utilizados, meios intrusivos de obtenção de prova, discutas para uma situação em que dois tribunais distintos entendem que não estão reunidos indícios suficientes. Qual é o tipo que está ali em causa? Ainda ninguém percebeu muito bem. Porquê? Porque há tipos concorrentes que podem ser aplicáveis. Porquê? Porquê que eles existem? Porque foram criados. Porquê que existe esta proliferação de tipos criminais potencialmente aplicáveis nesta situação? Não sei. Temos de perguntar ao legislador. Porquê que a corrupção ativa e passiva não é suficiente? Porquê que ainda temos a prevaricação? Prevaricação que é para, segundo a doutrina, para casos muito restritos, mas que depois o Ministério Público está a utilizar. O legislador, e quando eu falo aqui legislador, um legislador que é um legislador muito alargado. Muitos destes tipos vêm por transposição de diretivas comunitárias. E aqui precisamos de ter uma consciência crítica relativamente à transposição de legislação comunitária e relativamente à influência que o direito da União Europeia, o direito constitucional da União Europeia, estão a ter relativamente a tudo isto, designadamente ao modo como o princípio da independência judicial e da própria autonomia do Ministério Público, que eu não sei se no direito constitucional da União Europeia a autonomia do Ministério Público já não é verdadeiramente independência do Poder Judicial, face às uma expediência mais recente do Tribunal de Justiça. Nós temos que começar a ser críticos, a ter uma leitura crítica. E aqui o repto que eu gostava de fazer, depois eu acho que já consegui pelo menos deixar aqui a inquietação de que quando falamos de justiça falamos de um tema que não é ideologicamente assético, então vamos lançar a discussão, se não é ideologicamente assético, qual é o espaço para uma justiça progressista e emancipatória. porque neste fórum creio que deve ser esse o tema que mais interessa. Eu desde logo, sob a perspectiva de uma justiça emancipatória progressista, a primeira coisa que eu acho que há a fazer é questionar. E questionar os institutos, questionar o status quo, questionar aquilo que se fez sempre de uma certa maneira. designadamente, eu sou jurista, sou constitucionalista e não ponho em dúvida nada do que resulta do acervo constitucional nacional. Mas tenho algumas hesitações quando falamos de direito constitucional da União Europeia e conquistas nesta matéria que resultam de direito constitucional da União Europeia. e eu vou dar um exemplo. O princípio da independência judicial está neste momento blindadíssimo pelo direito da União Europeia. É bom num Estado de Direito, um Estado de Direito sem tribunais independentes não é Estado de Direito. mas o princípio da independência judicial surge na justiça do Tribunal de Justiça no Acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses que é um acórdão que é conhecido pelos nossos colegas lá fora de Português Judges porque eles não conseguem dizer Associação Sindical dos Juízes. E surge nesse acórdão porque embora o Tribunal de Justiça já tivesse sido confrontado por várias vezes com cortes sobre remunerações portuguesas de salários tinha declinado sempre jurisdição porque dizia que eram medidas nacionais e portanto não tinha jurisdição sobre aquela matéria. Quando chega esse caso ao Tribunal de Justiça pela primeira vez o problema dos cortes surge no Tribunal de Justiça sob a forma de cortes a salários de juízes. Sendo que os cortes a via do processo nacional eu não sei quanto tempo é que ainda tenho ok a via do processo nacional resulta declarar a litigância estratégica da Associação Sindical dos Juízes que impugnam salários de juízes do Tribunal de Contas para desencadear a jurisdição do Supremo Tribunal Administrativo que é para da pronúncia do Tribunal Administrativo caso não lhes desse razão que não daria evidentemente porque já havia vários acordos do Tribunal Constitucional a dizer que não havia inconstitucionalidade sobre os cortes das remunerações poderem recorrer diretamente para o Tribunal de Justiça poderem pedir o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça suscitando uma questão que ainda não havia sido suscitada perante o Tribunal de Justiça que era a questão da independência judicial porque os casos que tinham chegado ao Tribunal de Justiça eram bancários e outros portanto aquele parâmetro ainda não tinha sido suscitado num primeiro acórdão o STA nega nega o reenvio também eles continuam a recorrer mas há é um acórdão do pleno da secção de contencioso administrativo mas há três juízes que embora digam que não há inconstitucionalidade dizem devia ter havido reenvio votam vencidos relativamente à questão do reenvio eles continuam a recorrer até que calham desses juízes até que suscita o reenvio e isso sucede suscita-se o reenvio com a questão da independência judicial vai para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça extraordinariamente aceita portanto já não é uma medida nacional já não é uma mera medida de aplicação do do memorando portanto já não é uma medida nacional já há ali jurisdição porquê? não porque violasse um artigo da Carta dos Direitos Fundamentais violasse um direito social não o Tribunal de Justiça não se pronuncia sobre direitos sociais aliás o Luís Fazenda falou há pouco da questão do pilar europeu o pilar europeu nunca foi mencionado até agora nos acordos do Tribunal de Justiça e faz parte do acervo normativo da União vai pelo artigo 19 do tratado e portanto porquê? já não tinha interesse para Portugal o acórdão é de 2017 não tinha interesse nenhum para Portugal o que queria era agarrar na jurisdição e dar recados para aquilo que viria a seguir que é a construção no mesmo acórdão salta de uma crise que é a crise das dívidas soberanas a nossa salta para a crise do Estado de Direito para a Polónia e é o primeiro acórdão que inaugura a linha de jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a crise do Estado de Direito e se nós analisarmos a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de independência judicial tem todas as simpatias por controle daquilo que se passa na Polónia e na Hungria em matéria de Estado de Direito mas se analisarmos a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de independência judicial e quando percebermos que certas reformas aos nossos códigos de processo podem começar a ser controladas pelo Tribunal de Justiça vamos perceber que há ali um expansionismo do direito europeu com o qual nós não estávamos a contar pensem naquilo que se está a passar em Espanha pensem naquilo que se passou na instrumentalização que a direita espanhola fez relativamente à questão da amnistia e portanto aquilo que o meu primeiro ponto relativamente a uma justiça progressista e emancipatória é questionar questionar sobretudo os desenvolvimentos que vêm por via do direito da União Europeia e questionar as ferramentas e o desenvolvimento do populismo penal a questão do enriquecimento ilícito o enriquecimento ilícito o que visa é dispensar o Ministério Público daquilo que é mais básico num processo penal que é provar a autoria e provar que os factos foram cometidos porque é que se quer dispensar o Ministério Público disto e na mesma semana em que tínhamos praticamente em uníssono tirando um partido político críticas relativamente à questão influencer tínhamos outros partidos a dizerem não temos de reforçar os poderes da investigação criminal para o combate à corrupção há aqui duas faces e há aqui uma dissonância sobretudo há aqui uma dissonância outro aspecto que muitas vezes é falado a propósito do combate à corrupção a questão do direito premial e do alargamento do direito premial o direito premial não é necessariamente o plea bargaining que existe nos Estados Unidos mas é a mesma família estamos a falar da mesma família na Alemanha existem os acordos de sentença que é neste momento está desde 2009 está regulado na lei até 2009 era uma prática que resultava que era essencialmente informal um inquérito ordenado pelo Tribunal Constitucional alemão chegou à conclusão de que em mais de metade dos casos os requisitos da lei não eram cumpridos ou seja havia um acordo sobre a pena concreta a aplicar o que é proibido pela lei e pela jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão todos os casos de acordos de sentença que chegaram ao Tribunal Constitucional alemão todos foram em todos eles o Tribunal Constitucional verificou inconstitucionalidades valedades nessa matéria em Portugal significa deixar os arguidos numa situação em que eles não vão ter um Tribunal com um instrumento com uma Caixa Constitucional porque em todas essas situações o Tribunal Constitucional alemão teve intervenção através de uma Caixa Constitucional e lembrem-se não é possível legislar um acordo de sentença apenas para o combate à corrupção a partir do momento em que se introduz uma figura dessas vai-se introduzir uma figura dessas para outros tipos de crimes e existem vários tipos de arguidos existem os arguidos que têm acesso às sociedades de advogados com todas as ferramentas os arguidos dos crimes de colarinho branco mas depois existem as Claudias Simões e é sobretudo nesses casos como este exemplo que eu dei aqui mas há outros que o sistema de justiça está a falhar o que está a passar no apoio judiciário o apoio judiciário em Portugal é feito da forma como é feito nós devíamos ter um mecanismo que prestasse a quem não consegue pagar o seu patrocínio um apoio eu não digo que os advogados de apoio judiciário não prestem esse apoio judiciário decente mas o sistema em si não é decente e nós não estamos a conseguir fazer essa garantia constitucional o primeiro acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é o acórdão petresco que considerou a situação das prisões como um caso de violação do parâmetro da proibição da tortura conheceu o caso prescindindo da exaustão dos meios internos porquê? porque já nem sequer considera que internamente existem meios adequados para que as pessoas consigam exercer os seus direitos mais básicos em tempo útil nós tínhamos uma constituição extraordinariamente progressista mesmo apesar mesmo depois da revisão constitucional de 89 sem mecanismos sem os remédios os remedies que tragam a constituição à vida que permitam exercitar aqueles direitos básicos que estão na constituição quer sejam os direitos de liberdade e garantias esses ainda têm a intimação para proteção de direitos de liberdade e garantias mas nós sabemos o estado em que estão os determinados administrativos e fiscais não há remédios para efetivar os direitos sociais sem esses remédios essa constituição muitas vezes que eu digo isto com um desgosto enorme não passa de uma folha de papel e eu estou disponível para falarmos muito obrigado Tereza abrimos agora a nossa conversa à participação da plateia eu peço a quem quiser fazer uma pergunta um breve comentário que eu assinalo agora diz podes te inscrever como é evidente então quem é que escreveste muito bem então tens até dois minutos depois passamos para ali peço só que se apresentem depois para aqui força diz só o teu nome se for não estou ligado sequer a tudo diz respeito à legislação e à medida que é judicial e mas tenho algumas questões porque eu vivo em Portugal em que aconteceram alguns casos que foram bastante mediáticos e vou-me referir apenas ao crime económico o que ele suporta ou a justificação que existe por exemplo para que o crime económico não escreva porque eu consigo perceber onde é que possa haver uma ligação com o facto de um crime que foi cometido economicamente e que tem um impacto muito grande na vida das pessoas escrever ao fim deste sistema e eu acho que isso é uma forma utilizada para que se prolonguem os processos que a justiça devido mais a melhorada que tudo se arraste tendo em vista essa meta da prescrição dos crimes económicos e também com a reutilização de uma figura que é a figura do arruído e eu percebo eu entendo por uma questão de não haver justiça pública de que o arruído tem uma ideia com o silêncio mas acho que estes meios são utilizados em paralelo para que não haja uma participação à ativa ou à investigação e que vão demorando até se resolver até haver o âmbito da decisão de quem está investigar e quem está realmente a tentagem e a prova e sem qualquer tipo de participação das pessoas envolvidas produção de vidas tendo em vista o facto de que o crime económico descrever e que depois não haja uma decisão e no fundo quem sofreu com os políticos económicos com a ocupação em geral e essa é a oportunidade que eu sempre digo é porque é que tal como outras estímulas que existem que não é certa descrição porque é que os políticos económicos não esperam e pois também se em jeito de conclusão sim outra pergunta é se nesta proposta de uma justiça mais progressista porque é que nós vamos recuperar os estudos dos estudantes que eles estão no Brasil que é o facto de haver a delação premiada eu acho que isso também vai ajudar isto é é um receio que a esquerda tem de um tempo afiante em que a denúncia era muito criticada é que eu acho que é a denúncia que faz mover muitas vezes as coisas e vai que faz mover o país não é nós anunciámos e estarmos sobre o que vai mal então tudo que não também é o caso da relação obrigada agora para aqui dois minutos Armindo é isso muito bem Tereza Violante eu digo isto porque tinha esta percepção mas às vezes uma percepção negar que nunca o Ministério da Justiça acabou de me dar esta resposta e há provocação que fez que a Justiça é cética não é nem nunca vai ser que a Justiça representa sempre este sistema e acabou por falar aqui na questão do racismo e não só a Justiça infelizmente na minha opinião provava-se sempre não é por acaso falando dos direitos eu não sou justiça e me traz desculpa se é alguma alguma disparação não é por acaso por exemplo o robo de uma maçã ou a propriedade privada é quase um direito sagrado comparativamente por exemplo a um problema do descobimento ou de uma sede de um homem de uma mulher de um talento e agora eu tenho também uma crítica a fazer eu não mas como já participei como não como amigo mas como como se diz como alguém faz uma case o que eu acho que sou uma pessoa que sei mais ou menos ver qualquer coisa tenho uma dificuldade enorme em entender a linguagem que nos é transmitida isto é que quando se houver uma sentença eu não consigo eu e os meus colegas perceber o que é que está a descrever não sei se é por esta a classe que falou que faz de propósito que a leitura da justiça seja muito difícil é muito elevada mas a essência eu penso que é a comunicação e eu não considero uma pessoa não consigo não consigo ou entender é a comunicação da da sentença não consigo eu tenho que correr a um depurado para me explicar e não eu não consigo porque é eu sei que uma linguagem necessária de facto eu não consigo perceber isto obrigado obrigado agora vamos aqui à frente e depois a Joana se mais alguém se quiser inscrever que o sinal não não peraí aqui primeiro Pedro Muito obrigada obrigadíssimo à Tereza pelas reflexões que nos trouxe e o teu nome e a claro o meu nome sou colina já agora e do que eu de facto retirar do discurso da Tereza foi de facto que nós precisamos investir em termos de mecanismos que permitam acesso mais direto ao Tribunal Constitucional e eu vou colocar esta pergunta da seguinte forma será que os juristas e principalmente a doutrina portuguesa os juízes estão preparados para um tribunal que de facto procure essa posição progressista e emancipatória como o veio que dito é que no meio jurídico sempre que se fala disto surge um fantasma do arquivismo judicial o arquivismo judicial o tribunal que está a entrar no domínio do legislador o tribunal que está a tomar decisões na vez do legislador fala-se muito do arquivismo judicial fazendo-se o exemplo do Brasil e dizendo bem já se percebeu o que é que acontece no Brasil por causa do arquivismo judicial e depois surpreendentemente não se fala do verso da mudada ninguém pensa sobre isso que são os casos escandalosos do passivismo judicial quando o tribunal simplesmente ou por questões meramente processuais não se pronuncia sobre a questão substancial ou então enfim pronuncia-se de uma forma prática muito lacónica acabando por digamos ignorar o elefante que está na sala naquele caso e portanto era perceber qual é que é a sensibilidade pode ser muito interessante de facto procurarmos em novas medidas um recurso de amparo que é constitucional mas depois será que isso vai verdadeiramente conseguir ter um efeito prático porque não posso deixar de pensar por exemplo na jurisprudência quando o tribunal constitucional de facto a visão que existia que havia um bando de radicais que tinham tomado o tribunal constitucional quando as decisões foram decisões que enfim houve uma ou outra análise progressista mas houve muitas ficarem pelos dos meninos a decência básica para garantir a força da constituição enfim é apenas uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui obrigado Obrigado Eduardo temos ainda as inscrições da Joana e da Bárbara não registrei mais nenhuma do José Castro e depois passo a palavra à Tereza Queria agradecer à Tereza é um comentário em primeira parte o comentário é bastante acho que óbvio entender uma coisa já tão bem discutida que é haver de facto acesso ao justiça e esse problema tem a ver com muitas causas uma delas sem compreensão absoluta parece posso estar enganado que a generalidade da população portuguesa tem sobre o funcionamento da justiça eu estou desconfiada que a maioria das pessoas percebe mais sobre o sistema judicial norte-americano por causa das séries de politizandos de assismos de todas aquelas séries de advogados e de criminologistas e do bem fora do que percebe do nosso sistema judicial e do concurso todo que um processo se faz dentro do nosso sistema judicial e esse tipo de compreensões gera angústias e gera seguidas por utilismos finais e por outro tipo de anseios por outro tipo de estratégias que não são as nossas e não tem a ver com a nossa cultura jurídica como seja as regulações premiadas etc a outra questão que eu acho que pesa o acesso a justiça tem a ver com o facto da justiça de facto de calhar muitas vezes o caso da violência de género é fatal de maneira como a justiça falha às mulheres um conjunto de matérias é uma das provas de como o nosso problema de acesso eu recordo aqui ao lado da Espanha houve um jogador de futebol brasileiro que foi acusado de violação e até ao final desabominado até ao final do processo não se descobriu a identidade eventual até ao final do processo a identidade da vítima não se for a violação de uma violação de um jogador se falta um musíimo é uma coisa que em Portugal nem me engano que faça uma caixa para a violação alguma vez acreditaria que faça possível e isto causa uma sensação de impunidade e de segurança muito grande este era o comentário sobre algumas coisas que eu acho que o primeiro de segurança resolve o outro é um pedido de comentário que eu não ia por aí mas já há várias pessoas falaram do Brasil e de outros sistemas sobre ativismo judicial não sei se posso pedir um comentário àquilo que tem que está a acontecer no Brasil disputa entre o Alexandre o Alexandre de Moraes e o Almas entramos agora em modo de conferência de imprensa da Casa Branca não é? Correspondente Joana Mortágua É uma coisa que é completamente distinta da forma como os tribunais dos juízes operam em Portugal e que é um juiz que tem sozinho a capacidade de mandar abaixo uma plataforma como o Twitter depois lá as contas da Sábia e do Alan Musk e de fazer mais como não sei é o modelo curioso isto é ativismo judicial ou isto é uma forma mais não sei para o comentário muito obrigado agora passamos aqui à frente para a Sênia se faz favor para a Bárbara Renita eu só queria fazer aqui as outras comentários e as outras perguntas não as três eu concordo contigo quando dizes Obrigada. 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 Obrigada, Bárbara. Agora o José Castro e depois o Tiago Rolino para fechar esta ronda de perguntas porque o caderno de encargos está... Já quase ocupou uma página da... Duas páginas, desculpa. Eu também agradeço as intervenções e queria sobre este tema, portanto, uma lembrança que há quase 30 anos, no âmbito de uma pós-regradação em direito penal e económico, tive a oportunidade de ouvir uma intervenção do então colaborador de alto, o Rodrigues. E achei curioso e interessante porque ele escolheu para tema uma... fez uma intervenção sobre o título Os Senhores do Crime. E eu próprio dizia que tinha buscado o título dessa sua intervenção, como o livro justamente por Jean Ziegler, que, um sociólogo sumiço e que tem tido outras discopéries, que, na verdade, chamava a atenção sobre a utilização e o peso que a criminalidade usava através do escritório e dos advogados, estava a existir no mundo e também da, digamos, dificuldade dos sistemas oficiais responderem nisso. Eu achei interessante apenas pelo futuro, não pela dinâmica, mas por ser uma das figuras mais importantes. E não posso deixar de referir, passados estes anos todos, juro que não se vê essas reflexões, mudanças muito significativas. Portanto, isto era só uma nota, uma espécie também de perceção sobre as questões que vão levando à nossa volta e às quais nós não estamos a conseguir dar resposta. Mas gostaria também de referir a esta questão da própria perceção sobre a justiça que a Joana Marteira já falou. Porque, na verdade, há esta imagem que eu acho que está na cabeça de muita gente, de todos nós, sobre aquilo que é a aplicação dos estilos, particularmente da Viva do Prima nos Estados Unidos, que é sempre muito falado, um famoso caso, um sujeito que, afinal, apanhou logo uma meia dúzia de dias, apanhou logo uma grande queda de colisão e a dar a ideia de que aqui em Portugal devia haver um sistema completamente semelhante e sem papéis, garantias, etc. Mas queria referir, sobretudo, que em termos de comunidade jurídica, acho que tem havido a falha, sobretudo, de explicitar as diferentes formas de exercício da justiça, nas suas partentes penal, de si, ao administrativo. E, de facto, a confusão é completa e, na verdade, acho também que temos de ajuda para o país, que deve estar muito presente a ideia da denúncia pela impédio da pequenina disputa com o vizinho, etc. Por exemplo, eu acho que seria interessante pôr a público, qual é o número de denúncias que chegam ao Ministério Público sobre alegar os crimes, vou falar de parte criminal, que, na verdade, são coisas absolutamente inventadas, ditadas por outras coisas, e quanto é que isso leva ao Ministério Público, como que os diversos departamentos, os privados, se calhar, desejados, a gastar o seu tempo. E isto é uma questão transversal, digo eu, que não é excedente, mas neste momento é que eu, até acho, nas próprias forças policiais, também há um bocado essa ideia de o que é o combate nos Estados Unidos. E eu vejo isso, como os pedidos, sempre insistentes, de viaturas para a PSD, que têm de ser das melhores marcas de mercado. E, por exemplo, há cidades como o Genebra, ou outras da Polícia, onde, por exemplo, a Polícia Local usa Fiat Spanda, e ninguém fica chateado por não ver uma viatura chique até lá, e este discurso deles, nestas contraspas queixas, também é, às vezes, refletidas com a questão da falta de recursos. Mas a minha ideia geral é que, além do poder legislativo, que o senhor tem aí, mando papel, eu também acho que, pelos comunidades públicas e início do clube de faculdade, e outros operadores, há muito falta de prazer para o público sobre o que é que deve ser o papel da justiça numa sociedade que se quer, pelo menos, que resiste a isso. Obrigado, Castro. Agora o Tiago, para fechar, aqui. Helena, tu inscreveste? Inscreveste sim, a idade é um posto, vamos abrir uma exceção depois para a Helena Pinto. Não, não, Tiago, falas tu primeiro, depois a Helena fecha. Então, muito obrigado pela tua visão mais nova, e super contente da reforma da justiça. Eu começo, vou ser rápido, eu começo com a tecnologia no horário de tela. Se o pessoal é político, e se tu disseste que a política influencia a justiça, então a justiça tem de ser pessoal. Eu vou um pouquinho mais para o micro, de ser pessoal, e eu vou já explicar o que é ser pessoal. Não, não foi para pelas pessoas, mas tem de dar resposta às pessoas. E a justiça é feita para regular todas as relações sociais, em todas as suas esferas. E há dois casos particulares em que eu acho que a reforma da justiça devia intervir rapidamente. A primeira é a lei popular educativa, que tem a ver com os jovens, que julgo a lei de governo de novo e só teve uma revisão mesmo de 15. Há poucos estudos e pouco trabalho sobre o que é que essa lei realmente trouxe, em que são e já teve o percentual para assustador, que são exercícios educativos médicos. Mas na segunda parte, eu olho para que nos healediam, o nosso nome, o tanto Norberto. E, portanto, é preciso fazer uma reforma muito profundada e com uma carga de perito importante sobre a justiça criminal juvenil, nomeadamente separá-la do Tribunal de Família, porque temos juízes e juízas a julgarem casos de responsabilidades parentais e, ao mesmo tempo, casos de lei popular educativa e deveria haver uma especialização nisso. Eu pedi a tua opinião, se achas, do outro, para terminarem também as mulheres e o direito das mulheres que também têm mais uma vez invisibilizado. Nomeadamente, já era hora da nossa justiça de criar o crime de município, nem que seja, eu não sou adepto totalmente de pernas, mas uma questão da visibilidade a esse crime e às especificidades de mulheres que são mortas pela pura comissão de ser mulheres. Obrigada. E agora, Helena Pinto, para fechar. Obrigada. 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 Muito obrigado, Helena. Já as restantes de sete pessoas que partilharam as tuas perguntas, os seus comentários. Teresa, tens um trabalho exigente pela frente. Tens tempo, que é a última sessão, que nós começámos um bocadinho mais tarde. Creio que toda a gente está interessada em ouvir as tuas explicações, que a densidade que elas merecem. Eu queria-te só acrescentar uma à tua extensa ordem de trabalho, que deixaste-nos o desafio de pensar o que é que é uma justiça progressista e emancipatória e o lance do desafio. Se nós, na esquerda, não temos que ter quem pensa, quem debate os assuntos da justiça, a coragem de fazer um debate sério sobre as medidas de privação da liberdade, ou seja, sobre os estabelecimentos prisionais realmente existentes, não aqueles, sobre o retrato, sobre aqueles realmente existentes, porque o trabalho que eu tenho feito com a Bárbara, o antipunitivismo cresce militantemente sempre que alguém visita uma prisão. Sempre que alguém lê um relatório sobre o que é que é o sistema prisional português e descobre que Portugal é sucessivamente condenado por torturar pessoas pelo facto de as encarcerar. Isto leva-me à pergunta se nós, à esquerda, não temos que ter a coragem de começar a debater a sério medidas alternativas às medidas preventivas de liberdade, porque elas, pelo menos a conclusão a que eu vou chegando e vou aprendendo, não servem os propósitos que supostamente devem servir, muito menos servem para fazer alguma reinserção social. Obrigado, Tereza. Obrigada. Eu vou começar e a resposta é claro que é sim. A realidade dos estabelecimentos prisionais portugueses, ratos, chuva, umidade, doenças, frio inacreditável durante o inverno, é ler, é ler os acordos do TED. E depois temos este paradoxo de termos penas abstratas relativamente leves, quando comparadas com a generalidade dos sistemas europeus, e temos dos tempos efetivos de cumprimento de pena mais longos na Europa. Ainda há creche, para além destas condições absolutamente desumanas, desde o Acórdão Petresco, que inaugurou, já fomos condenados mais não sei quantas vezes, não sei, 5 ou 6, ou 7, não sei, eu já perdi a conta. É vergonhoso, envergonha-nos, enquanto membros desta comunidade política, de que fazemos parte. É uma vergonha nós encarcerarmos pessoas naquelas condições. Não há, não é para isto que serve o sistema criminal. Portanto, é evidente que uma discussão à esquerda, sobre uma reforma do sistema de justiça, que se queira progressista e emancipatória, tem que passar por aí. Agora, esta é uma discussão dificílima, eu não invejo minimamente quem tem a coragem de travar isso no debate político, porque os tempos estão de feição totalmente oposta, os tempos estão de endurecer as penas, endurecer o cumprimento de penas, temos de aumentar as penas para este crime, temos de aumentar para aquele, temos de garantir que, e em alguns crimes, isso é necessário, a Joana falou aqui da questão da violência doméstica, conseguirmos que alguém cumpra pena por violência doméstica em Portugal, convenhamos que não é tarefa fácil, portanto, mas não é de todo uma tarefa fácil. Agora, nesse campo e noutros campos, portanto, travar o debate, colocar o debate sobre a justiça no plano progressista e emancipatório, nos tempos que correm, é saber que se vai fazer um debate difícil. Há uns anos atrás, era politicamente fácil, e se calhar até compensador, ser progressista em certas matérias, e ter um discurso de defesa dos direitos humanos em termos gerais, e praticamente toda a gente o tinha, não havia assim grandes discrepâncias. Hoje em dia, isso é contracorrente, nós estamos a viver tempos altamente regressivos, e ser-se a favor da dignidade e dos direitos humanos, de forma convicta, e a sacar-lhe um significado concreto, nos casos reais, é ter um debate que muitas vezes é inglorio, e é preciso fazê-lo de uma forma corajosa, no plano político, mas também no plano académico. Quem o faz também no plano académico e no plano teórico, também não está a ter uma vida facilitada. Eu não me estou de todo a queixar, eu falo de um lugar de privilégio, portanto não entendam isto como queixa, mas sim, esse é um tópico absolutamente essencial, porque é um dos nossos pontos, blind spots, do nosso sistema de justiça. Eu queria dar, percorrer todos os pontos que foram aqui mencionados. Os crimes económicos prescrevem, ao contrário daquilo que foi dito, todos os crimes prescrevem. A percepção que têm é que prescrevem, de forma mais sistemática, ao contrário de outros crimes. Isso deve-se ao facto de muitos destes casos terem uma grande ressonância mediática e serem litigados nos tribunais por pessoas que têm muitos mais ao seu alcance e, portanto, conseguem utilizar o sistema de justiça de uma forma mais hábil, mas também porque o próprio sistema de justiça favorece isso. Quando nós temos inquéritos que duram 12 anos ou 14 anos e o modo de contagem da prescrição é inelutável, apesar de ter em conta vários critérios, tem sempre em conta o momento da prática dos factos. E, portanto, isso também depende bastante da investigação criminal e do modo como o Ministério Público e como as autoridades de investigação criminal, muitas das vezes, arrastam a investigação criminal durante 10, 12 anos. Isto também, pois, tem consequências para o estatuto processual e a percepção pública que as pessoas têm, das pessoas que estão ali envolvidas. Mas quando uma pessoa está sujeita a um inquérito ou a uma investigação criminal durante 12 anos, não tínhamos ilusão, esta pessoa já não vai beneficiado por resolução de inocência nenhuma. Esta pessoa, mesmo que venha a ser inocentada, até por prescrição, até pode ser por prescrição, mas aquela pessoa vai ser sempre socialmente culpada. Isto também não é bom, porque aquilo que nós queremos é um sistema de justiça eficiente, que julgue, que condena quando tem de condenar e que absolva quando tem de absolver, mas que siga os trâmites processuais adequados, sem estas anomalias, que, infelizmente, são cada vez mais comuns. A questão da delação premiada. Eu tenho aqui números que eu acho que são ilustrativos. Isto leva também a algo que o José Castro mencionou, o exemplo do Madoff. Eu creio que era esse exemplo que se estava a referir. De facto, o Madoff é um exemplo bastante eficiente. Eu não trocava o nosso sistema em momento algum pelo sistema americano que produz condenações dessas. independentemente do facto da condenação do Madoff ser ou não um exemplo de eficiência. Mas eu não trocava o nosso sistema em momento algum. Vou-vos deixar só estes números. Arguídos brancos, nos Estados Unidos, têm 25% mais possibilidades do que os arguídos negros, através de plea bargaining, de verem a acusação retirada ou diminuída. Muito provavelmente a etnia é um fator de tratamento desigual dos arguídos pelo sistema penal. Temos o drama do arguído inocente. Os incentivos que os arguídos têm para consensualizar numa admissão de culpa e cumprimento de pena, mesmo estando inocentes, a máquina do plea bargaining nos Estados Unidos é tão poderosa que mesmo os arguídos inocentes têm incentivos para a utilizarem, porque arriscam-se a levar uma pena mais forte. Não é claro quantos dos 96% dos arguídos que são anualmente condenados através de plea bargaining, 96% dos arguídos nos Estados Unidos são condenados através de plea bargaining, portanto, através de, não é de lação premiada, mas através de acordos de admissão de culpa, são efetivamente inocentes. Mas podemos afirmar com facilidade que este sistema tem um problema ao nível da determinação da inocência. A doação premiada tem crescido estes, todos estes perigos. a questão dos, as questões que foram levantadas pela Bárbara. De facto, o programa da DENON não é nada claro. Deixar ali umas palavrinhas, nós ficamos sem saber o que é que eles querem dizer, direito premiado, acordos de sentença. Eu acho que, não sei se, acho que é propositado. A unexplained wealth orders, eu acho que era isso que tu estavas a referir, e do confisco alargado. Eu tenho muitas dúvidas relativamente a essas figuras. Fugir para o direito civil, porque, por essa via, se foge à aplicação das exigências constitucionais e das exigências da Convenção Europeia dos Direitos Humanos em matéria de aplicação de sanções, para mim, não é, é uma burla de etiquetas. Mas o que é certo é que o TED já validou algumas dessas situações. Mas, eventualmente, o Tribunal Constitucional também poderá aceitar. O recurso de amparo, que foi, que tu também questionaste. Eu sou a favor do recurso de amparo da Caixa Constitucional com uma condição. E sem essa condição sou totalmente contra o recurso de amparo, que é o recurso de amparo ser introduzido para direitos, liberdades e garantias e direitos sociais. Se o recurso de amparo serve para proteger apenas direitos, liberdades e garantias, que era o que estava no projeto do PSD e da Iniciativa Liberal, vai aprofundar ainda mais o fosso entre as duas categorias de direitos. Nós já temos a propriedade reforçadíssima face à habitação. O Tribunal Constitucional, cada vez que tem um caso que é de habitação à frente, não vê o direito à habitação. Com uma coisa dessas, reforçará ainda mais o déficit de tutela dos direitos sociais. Portanto, se é para reforçar esse déficit de tutela, é melhor não existir. Por isso é que via com bons olhos o projeto do PCP, que consagrava para os dois tipos de direitos. O projeto do PSD não era bem um recurso de amparo. Era um recurso excepcional, apenas em casos excepcionais. Portanto, não era bem o tal remédio de que nós precisávamos. A questão do ativismo judicial que o Eduardo referiu, que é uma questão bastante pertinente, eu acho que ela se levanta mais no controle normativo, no controle de normas. Neste tipo de situações, os tribunais constitucionais fiscalizam decisões de outros tribunais. Portanto, não estão a interferir na esfera do legislador. Não significa que não possa existir aqui ativismo judicial, mas tem outra vertente e tem menor ressonância pública. E foi a queixa constitucional que permitiu ao Tribunal Constitucional alemão transformar-se naquilo que a doutrina alemã chama, designa do Tribunal da Cidadania. É a instituição pública alemã com mais adesão e mais apelo dos cidadãos. É o Tribunal Constitucional alemão. Não vejo tanto esses riscos. Tanto os riscos que existem e as acusações de ativismo judicial relativamente ao STF brasileiro são mais por via do controle normativo e por via da criação normativa que eles também têm. Portanto, eu até acho que fugiria a essa questão. Criaria outros problemas, que é problemas dentro do poder judicial. Confrontos entre tribunais e entre juízes. Isso existiu na Alemanha. São dois decrescimento deste tipo de mecanismos. Tem que se entender cada um com os seus poderes. A Joana referiu, de facto, que nós temos problemas sérios de acesso à justiça. Alguns deles, eventualmente, estão nas mãos do legislador a resolver. Eu acho que há muito trabalho a fazer a nível do Centro de Estudos Judiciários. da formação dos magistrados, tanto da formação inicial como da formação contínua. E isso, eventualmente, pode requerer uma intervenção legislativa dos conteúdos, das matérias, do modo como aquela formação é ministrada. Eu acho que foi o Eduardo ou o Tiago que referiram. Temos, em relação a determinadas questões, bastante conservadorismo por parte dos magistrados, tanto judiciais como por parte do Ministério Público. E isso tem que ser resolvido, tem que haver alguma intervenção de alguma forma. e o início dessa intervenção pode ser por via da formação. A questão daquilo que se passa no Brasil. Eu não conheço muito bem o sistema brasileiro naquilo que diz respeito aos poderes do Alexandre de Moraes relativamente ao X e ao Tusk, porque não são poderes exercidos... ou Musk, ou Tusk, porque não são poderes exercidos no âmbito da fiscalização da constitucionalidade, são poderes exercidos no âmbito do Supremo Tribunal Eleitoral e daqueles outros mecanismos. Portanto, as conversas que eu tenho com os meus colegas brasileiros, eles dizem-me que, de facto, há ali algo que pode suscitar questionamentos, mas que a atuação dele está suportada pelo colégio do STF e que o STF já teve várias pronúncias decisórias e pronúncias através de comunicados a darem apoio às intervenções do Alexandre de Moraes. Portanto, esta ideia de que é apenas um juiz sozinho a lutar contra o X, eu acho que há ali o apoio institucional de todo o Supremo Tribunal. Agora, relativamente à questão de fundo, eu acho que as plataformas têm que ser reguladas de alguma maneira. o modo de regulação perfeito, esse ainda não foi encontrado, mas, aliás, o próprio X tem censurado conteúdos eles próprios. O Tiago referiu a questão da justiça reflexiva, sim, nós temos de ter uma justiça que dê resposta às pessoas. Relativamente à questão da lei tutelar e educativa, Tiago, desculpa, eu não te posso dar a minha opinião, não é matéria relativamente à qual eu me sinta confortável. Relativamente à questão se devíamos ou não ter um tipo de femicídio, eu sei que a questão é muito discutida entre os penalistas. Já li algumas coisas sobre isso, já refleti sobre isso, tenho dúvidas, não tenho opinião formada sobre essa questão. De uma maneira geral, eu acho que relativamente à violência de género, nós temos instrumentos normativos suficientes que não são aplicados. Se teríamos um ganho qualitativo relativamente à introdução deste tipo, tenho algumas dúvidas, não tenho uma posição definida sobre isto. Quanto ao caso que a Lina Pinto referiu de queixas que não tiveram andamento, eu confesso que fico algo surpreendida aqui, porque isto é uma violação clara do princípio da legalidade, o Ministério Público tem exclusivo da ação penal, mas depois tem o dever de investigar todas as queixas de que tem nota, sai da norma daquilo que é do meu conhecimento, aquilo que é do meu conhecimento é que o Ministério Público, de alguma forma, tudo aquilo que lhe é dado nota por autarcas da oposição, eu não sei qual é a autarquia, Torres Novas, os casos que eu conheço têm atenção por parte do Ministério Público, pode eventualmente haver ali alguma gestão estratégica, ou que se possa entender como uma gestão estratégica, depois do modo como o inquérito decorre, mas sai da norma, fico verdadeiramente surpresa, aí o que sou jureira, eventualmente, dar nota da questão à hierarquia, à própria Procuradora-Geral da República, porque não viola o princípio da legalidade, não devia ser assim, eu creio que terei respondido a todas as questões. A questão da justiça e o uso da linguagem mais... Ah, a questão, peço desculpa, é verdade, houve um partido político, eu não me lembro qual, mas que, se calhar foi o livro, mas que tem uma proposta de as decisões judiciais terem um resumo em linguagem clara e acessível. Eu não quero desculpar os juristas, há muitas decisões judiciais que eu própria tenho dificuldade em descodificar, mas a linguagem jurídica, como todas as linguagens técnicas, é uma linguagem que para um não jurista é natural que não seja fácil de ler na parte que seja de enquadramento, de qualificação, tudo isso. É natural, se eu me puser a ler um relatório de engenharia também vou ter dificuldades. Agora, o que não é natural é que os destinatários, que são os sujeitos da justiça, fiquem numa posição que não consigam perceber nada e aí sim, devia haver uma forma de em anexo, haver uma espécie de resumo que permitisse, um resumo não oficial, não vinculativo, que permitisse aos destinatários, às partes, ao assistente, etc., compreenderem minimamente se houve condenação, se não houve condenação, porque às vezes é mesmo isso que sucede e isso, basta uma intervenção legislativa que venha consagrar isso como consagrou relativamente aos diplomas da Assembleia da República e do Governo. Em relação a isso, eu queria dar nota de uma coisa, os juízes portugueses são os únicos juízes europeus que não têm assessores, portanto, eles fazem tudo, eles fazem tudo. Se uma intervenção legislativa lhes vierem ainda colocar mais esta obrigação em cima, vão ter que ser eles a fazer, para além de fazerem os acordos, as sentenças, etc., a colocarem-se em cima. Portanto, a questão da assessoria, que é um problema que eu ainda não tinha falado, a assessoria dos juízes é também uma questão essencial. Eu não queria dar a ideia de isto não se resolve apenas com uma alteração legislativa. Obrigada. Obrigado. Nós, Tereza. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto